Oi, eu sou Fernando Arendt e hoje vamos fazer uma reflexão no Evangelho de Marcos capítulo 2 a partir do primeiro versículo Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto a porta E ele lhes pregava a palavra Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Por que esse homem fala assim? Está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico Os seus pecados estão perdoados Ou levante-se, pegue a sua maca e ande Mas, para que vocês saibam Que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados Em seguida ao paralítico Eu digo a você Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos Que atônitos glorificaram a Deus, dizendo Nunca vimos nada igual Nesse texto, irmãos Nós colhemos muitos ensinamentos Primeiro Um paralítico Que precisava de cura Precisava de ajuda E ali Jesus estava próximo, porém distante Já que esse paralítico naturalmente não andava E também porque tinha muita gente em torno de Jesus As quatro pessoas se inclinaram para o paralítico E resolveram ajudá-lo E lutaram por isto Porém, eles encontraram a primeira dificuldade Que era aquela multidão de pessoas Que não tinham como levar o paralítico a Jesus Mas eles usaram a criatividade, a perseverança E creram em algo Assim, eles subiram o telhado Abriram o espaço no teto Onde se encontrava Jesus Na altura onde se encontrava Jesus E baixaram a maca Os quatro juntos Baixaram a maca Vamos imaginar que por cordas Até que a maca chegou a Cristo Jesus Esforço junto Esforço junto Eu entendo que o pecado é perdoado pela fé individual de cada um Conforme a pessoa se arrepende e pede perdão Mas curiosamente, neste quadro Nós observamos algo novo A luta dos quatro por aquela vida Induziram, levaram Jesus A perdoar os pecados deste paralítico Eu creio que o paralítico Também cria Também tinha fé Mas uma coisa é certa Os quatro tinham fé Porque eles não tinham somente a convicção Eles também tinham uma ação Eles criam Lutaram E conseguiram levar o paralítico a Jesus Cristo Eles tinham fé Não uma fé teórica Mas uma fé prática Porque é a fé O crer E a ação Tomaram em prática Aquela luta E não venceram A primeira etapa Que foi a multidão De preconceitos E pessoas na frente Mas continuaram lutando pela vida Até conseguirem levá-lo Até Cristo Jesus Jesus ficou atento ao paralítico? Sim Mas primariamente ele olhou para Os que lutaram pelo paralítico Os que guerrearam por aquela vida Jesus atentou Para os quatro E atentou principalmente para a fé Observe no texto No versículo 5 Vendo a fé Que eles tinham Que a fé é uma convicção Que me leva para uma ação Então Jesus agiu Perdoando os pecados Porém como muitos Racionais Questionaram Cristo Jesus Aquela atitude De perdoar Pertencia só a Deus Mas Jesus estava Quebrando Princípios Deformados Ou princípios Antigos Jesus estava Refazendo O entendimento De muitas pessoas E na hora Ele percebeu E colocou Para eles Vocês estão Remoendo essas coisas Em seu coração Que é mais fácil Dizer ao paralítico Seus pecados Estão perdoados Ou levante-se Pegue a sua maquiante E imediatamente Jesus ordenou Que o paralítico Se levantasse Agora já curado Agora já curado Porque quando Jesus O perdoou Dos pecados Não foi mencionado Que naquele instante Ele estava curado Mas em seguida Ele declarou Que estava curado Conforme foi questionado Em silêncio Pelos fariseus Jesus quebra conceitos Refaz tudo E ali ele testificou Que tinha autoridade Para perdoar sim Não somente Remindo Mas curando Libertando E este paralítico Foi curado E foi grande O movimento emocional Entre todos Que estavam presentes Jesus está nos ensinando Algo Aonde estiver a fé Que é uma ação convicta Algo vai acontecer Jesus tem procurado Pessoas que andem De fé em fé E nós somos esses convidados Andarmos de fé em fé Confiantes Seguros Que o Senhor Jesus Estando presente Algo vai acontecer A preocupação É levar a pessoa Em oração Muitas vezes Quando não conseguimos Levá-lo fisicamente Podemos levá-lo em oração Para Cristo Jesus Para que o Senhor Jesus Faça o rebuliço Faça o milagre Opere Ele é vivo Ele é o Senhor Ele opera Mas ele espera Que exista uma atitude Com fé E aonde isso acontecer Algo realmente Vai haver uma reação Algo novo vai acontecer Tem que ter a fé A prática da fé Dos quatro Levou Jesus A perdoar os pecados Se aquele paralítico Sinceramente Tinha fé ou não Eu não sei O texto não é claro Nisso Mas eu tenho certeza Que os quatro Tinham fé E mediante a fé deles A obra foi feita Irmãos Vamos viver E andar De fé em fé Crendo E mesmo que aconteça De aparecer em multidões De conceitos E preconceitos E dificuldades Vamos continuar Pelejando Porque o Senhor Vai nos mostrar Um livramento Um teto aberto Ou vamos abrir Um teto Para levar Jesus Para Vamos levar Para Jesus O paralítico Muitos paralíticos Da vida Precisam de pessoas Que lutem por eles Porque estão Extremamente necessitados Se você não pode Estar lá na frente Mantenha a retaguarda firme Segure a corda Suplica em oração Em oferta Ajude como puder Mas que a obra Vai ser feita Isso sim Deve ser feita Porque Jesus Tem procurado Fé Aonde estiver a fé No Cristo vivo Ali vai acontecer O milagre Que Deus nos abençoe E nos estimule A vivermos De fé em fé Em nome de Jesus Amém